O que é o Lando de Moura? A vontade de seus pais, Inácio José Ferreira de Moura e Sara Mariana Landel de Moura, foi para Roma junto com seu irmão Guilherme Landel de Moura e matriculou-se no dia 22 de março de 1878 no Colégio Pio-Americano para estudar Teologia, tendo-se formado padre em 28 de outubro de 1886. Lá em Roma, juntamente com seus estudos teológicos, Lando de Moura estudou Física e Química na Universidade Gregoriana, por onde passaram vários papas. Retornando ao Brasil, Landel foi parco em várias cidades brasileiras, como Santos, Campinas, Moridas Cruzes, Botucatu, Caconde e na capital paulista. Foi em Campinas que Landel fez suas primeiras experiências com aparelhos de telecomunicações, tendo feito suas primeiras demonstrações de transmissão de voz, entre 1893 e 1894, na cidade de São Paulo, Segundo um de seus biógrafos, que o conheceu e privou com ele, o jornalista, escritor e teatrólogo Hernani Fornari. Mas foi em 3 de junho de 1900 que Lando de Moura fez uma demonstração pública, registrada pela imprensa, o Jornal do Comércio, com a presença do povo e de autoridades, Entre eles, o cônsul britânico Percy Charles Parmenter Lupton, de transmissão da voz humana pelo espaço sem auxílio de fios, através da irradiação de um sinal eletromagnético, de baixa frequência, ou transmissão de ondas, e outro de altíssima frequência, a luz, ou telefone sem fio. Em março de 1901, conseguiu a patente brasileira de seu invento. Em 1901, foi para os Estados Unidos e conseguiu, ao final de 1904, três patentes no United States Patente Ops, para os aparelhos de transmissor de ondas, o receptor e transmissor de telegrafia, e o telefone sem fio. Devido a total falta de apoio para prosseguir com suas pesquisas, mesmo após haver conseguido suas patentes nos Estados Unidos, Padre Lando voltou-se para sua vida religiosa em Porto Alegre, não tendo, contudo, conseguido sufocar a sua vocação, científica. Tinha conhecimentos também na área de biologia, medicina e parapsicologia.